Oiê! Você sabe cuidar da sua voz? Essa é mais uma série de vídeos aqui do Camidice e dessa vez eu vou explicar alguns mitos e verdades dos cuidados com a voz. Própolis e gengibre fazem bem para a voz? Isso é um mito. E quando eu falo isso, muita gente quer me bater. Ah, porque o própolis e o gengibre têm ação anti-inflamatória. Sim, os dois têm ação anti-inflamatória e isso é comprovado. Mas o que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre a garganta que está inflamada e a voz que está rouca. Essas substâncias podem ser complementares no tratamento de uma inflamação, mas eles não vão resolver o problema da voz. Além disso, essas duas substâncias têm um efeito anestésico. Então quando você consome o própolis e o gengibre, no momento em que você consome, existe uma diminuição da sensibilidade na região onde você está tendo o problema de garganta. Então você tem uma falsa sensação de alívio. Qual que é o problema disso? Pode acontecer de nessas circunstâncias, como você não está sentindo, você vai fazer mais força para falar, você vai cometer abusos vocais sem nem perceber. Aí você pode me dizer o seguinte, nossa, mas eu gosto do gengibre na salada, na comida japonesa. Eu também adoro, eu não estou falando nessas situações. Estou dizendo quando você vai usar a sua voz, você está com problema de roquidão, você acha que o seu desempenho vocal não está muito bom, e você vai lá e mastiga cristais de gengibre para poder cantar, para poder fazer uma palestra. Então isso é como se fosse uma muleta para você usar a sua voz. Não é isso que vai resolver o seu problema vocal. Fazer um gargarejo com vinagre e limão faz bem para a voz? Além de não ter uma comprovação sobre a eficácia dessas substâncias na produção da voz, o vinagre e o limão, eles também podem irritar toda a mucosa do trato vocal, que é essa mucosa do caminho percorrido pela voz. Então ela não deve ser utilizada para fazer gargarejo. Isso vale também para os enxaguantes bucais. Então tem gente que pergunta para mim, nossa, para eu melhorar a minha voz, tirar a roquidão, eu posso fazer um gargarejo com listerine? Os enxaguantes bucais foram feitos para a higienização da nossa cavidade oral. A nossa faringe, a mucosa da faringe, ela não está preparada para receber esse tipo de substância, que muitas vezes tem álcool, que ela também é irritante, e ela também pode ser anestésica. Então também não é indicado. Falar muito faz mal para a voz? Verdade. O excesso de fala, principalmente em uma emissão continuada, submete o aparelho fonador a um esforço prolongado. E a gente está falando de músculo, né gente? Então se a gente fala o tempo todo, nós estamos trabalhando esses músculos o tempo todo sem descanso. Então se você precisa falar durante um tempo prolongado, você também precisa reservar momentos para descansar a sua voz. Por exemplo, se você vai cantar, não vai cantar durante duas horas sem parar. Em algum momento você tem que dar uma descansada. A mesma coisa quem faz uso de voz falada. Se precisa falar durante longos períodos, tem que ter algum momento para ter uma pausa, para descansar a voz. E descansar a voz não é ligar para ninguém, não é ficar conversando nos corredores enquanto você está numa sala de descanso. É parar de falar mesmo, porque isso também é uso de voz. A cafeína, que é também encontrada em alguns refrigerantes, quando ela é consumida em excesso, ela resseca a mucosa e pode estimular o refluxo. Eu vou deixar aqui, nesse card e também na descrição do vídeo, aquele outro vídeo que eu falo sobre refluxo, para você, se você quiser se aprofundar. Mas uma dica que eu dou é que você evite tomar café quando for utilizar a sua voz e quando for tomar café, assim, normalmente, evite tomar o café puro, para ele não cair sozinho lá no estômago. Então tenha alguma coisa para você comer junto. E esses são alguns dos cuidados com a voz. A gente se vê no próximo vídeo com mais dicas. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho